Vai para todo o pessoal do CTG Tropa Campeira e todo o pessoal que gosta da boa música Gaúcha. Meu poncho e poncho a lonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite em meus ombros sombrando casa Longe das casas, ombrata, barro e café Faz tempo que eu não emalo meu poncho inteiro Nem abro as asas de agosto pro sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando o tino Nas quatro patas usando o fechando o frio Troca o compasso de orelha a cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Topa na várias sombreiras que em outros ventos Aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou Topa na várias sombreiras que em outros ventos Aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou Meu zinho agarrou da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é o seu clarim De patas batendo na água depois da várzea Freios, rosetas e esporas no mesmo trim Falta a distância de pago e sopra a cavalo Na mesma ronda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo de anjo pras quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo água Porque se estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo deságua Mesmo que o mundo deságua e sopra o meu sustento Mesmo que o mundo deságua e sopra o meu sustento Sei o que as asas do pocho trazem por dentro Onde é o seu preço? Onde é o seu preço? Aproço de agosto